Ficou sempre acordado na sambada inteira Com os olhos vidrados e ouvidos colados no som É incrédulo, não fale, não cai do chão pra desvendar um samba Mal ouvido ou não, sustento das bases, chave muito por aí Mandaram arrancar as tripas do chamba Mandaram arrancar as tripas do chamba Tudo inteirado pra segurar esse tom Eu peguei pela beca, no meio da graça, abri-lhe o puxo e arranquei as tripas Só pra ver que soltava, era de bamba, bamba, bamba Mandaram arrancar as tripas do chamba Mandaram arrancar as tripas Ouvi dizer que andaram brincando com o fogo Vai se molhar, vai se molhar Mandaram arrancar as tripas Mandaram arrancar as tripas do chamba Mandaram arrancar as tripas Mandaram arrancar as tripas Mandaram arrancar as tripas do chamba Zambap 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 E não, que não lhes afetou Mandaram arrancar nas trevas do naval Mata, mata, mata Nossa, mata que eu quero comer assado, assado